Felipe Bajo chegando aqui para a coletiva de imprensa no Esporte Clube do Recife. Vamos acompanhar. Felipe, boa noite. Eu queria saber com qual sentimento vocês saíram dessa estreia, dada a impressão que vocês fecharam desse jogo contra a América. É claro que a gente sabe o quanto que a gente tem que melhorar. O sentimento é de que a gente, no primeiro tempo, a gente não conseguiu fazer o que a gente vinha treinando na semana. Aconteceu que também nos 40 segundos, acaba que a estratégia de jogo nossa, que o Melcim tinha planejado para o jogo, acaba que muda um pouquinho, a gente tinha controlado o jogo depois do primeiro jogo que a gente tomou, e logo na volta da pausa para a água, a gente tomou logo o segundo e o terceiro, acabou desestabilizando. Segundo tempo a gente veio muito bem, a gente conseguiu controlar o jogo, conseguimos ter oportunidade, mas isso acabou sendo um pouco para a dificuldade que a gente teve no primeiro tempo. É levar isso para o jogo do Botafogo, o máximo de concentração desde o primeiro minuto, e a gente espera que o nosso torcedor esteja na ilha para que a gente tenha força e a gente consiga a vitória, que é o mais importante para a gente. E a minha tá boa. A necessidade de deixar uma impressão melhor para esse jogo, né? A gente sabe que a gente não fez uma boa primeira partida, a gente não fez uma boa estreia, a gente tem que trazer o nosso segundo tempo, que a gente conseguiu ficar com a bola, que a gente conseguiu pressionar a equipe do América, e conseguimos chutar em gol, conseguimos criar oportunidade, e dentro da nossa casa quem manda é a gente, a gente precisa do nosso torcedor para que a gente faça uma pressão no Botafogo e consiga a vitória. Uma característica sua, o chute forte, e contra o América, mesmo com a derrota, você tentou. Na Ilha do Retiro vai ser usada essa ferramenta, digamos assim, do Felipe? Com certeza, é uma qualidade que eu tenho, a confiança que eu venho ganhando nos treinos e nos jogos. Eu venho arriscando mais, e na ilha não vai ser diferente diante do nosso torcedor. A gente precisando da vitória, eu vou arriscar bastante, tomara que saia um golzinho, e tem sorte, tem sorte contra o Botafogo, os jovens que eu jogo contra o Botafogo têm feito gols, então espero que eu volte a fazer gol e ajudar o esporte. Felipe, foram muitas mudanças. De gol, então, acho que está ligado. Vem aí. Felipe, foram muitas mudanças, vou estar a gente chegando. Até que ponto o entrosamento, a falta dele vai continuar pesando o esporte? A gente sabe que a gente precisa de um tempo, até porque do jogo do terceiro lugar. Para esse, em dois, seis jogadores, a gente sabe que no futebol brasileiro a gente não tem tempo para treinar, apesar de que a gente teve tempo. E é dentro dos jogos, dentro do treinamento, conversa e a base de vídeo também que o Nelson tem passado para a gente, que a gente vai melhorar e tem que ter um pouquinho a mais também de vontade de todo mundo para que a gente consiga, dentro de campo, suprir essa falta de entrosamento. Felipe, até a parada da Copa, que esse é um novo tipo, um brasileiro, são 12 jogos que o esporte tem, e as outras equipes também. E vocês fazem algum tipo de planejamento para essa primeira parte da competição, para esse primeiro momento, que de fato vai ser um momento muito decisivo também, né? A gente fala, a gente fala, a gente conversa, o Nelson também tem batido nessa tecla, que a gente, jogo a jogo, a gente vai ter que fazer de cada jogo uma final. E agora são 11 jogos que a gente tem, e são 11 finais que a gente tem, passa pelo Botafogo, a gente tem que ganhar do Botafogo, a gente precisa desse resultado, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está diante do nosso torcedor, está diante da nossa casa, e quem manda é a gente, a gente tem que fazer valer o manto de campo para buscar os três pontos. Na estreia, o Nelson escalou três volantes, no segundo tempo já voltou com três meias, tirando os dois volantes. Nos treinos também está indicando que deve jogar com três meias. Tem como jogar com o mesmo esquema, mais ofensivo, mais equilibrado, dentro e fora de casa? Tem, tem como, e eu acho que o Gabriel me acompanha muito bem, é um cara que tem isso nele, o jogo dele é esse, ajuda a gente na marcação, e consequentemente ajuda lá na frente também, a gente fica equilibrado. E os jogadores que o Nelson optar para jogar também, tem qualidade, a gente sabe a qualidade que a gente tem, só falta um pouquinho daquele entrosamento, a gente se conhecer mais dentro de campo, e botar isso tudo em prática para que a gente consiga as vitórias. Hoje no treinamento, o Agenor ficou treinando a parte, você é um dos líderes, o cara experiente, até que ponto vocês conversam com ele até para não deixar se abalar na estreia dele, porque ele acabou falhando em dois gols, e está treinando a parte para não perder um grande jogador como o Zé. É um cara experiente, é um cara que já jogou no Campeonato Brasileiro, ponto de destaque do Campeonato Brasileiro 2015, por isso que está aqui hoje. A gente confia muito nele, a gente sabe que o futebol é desse jeito, um dia você está bem, um dia você está mal, e ele pode querer que ele tenha todo o apoio nosso, e a gente conta com ele, é um grande goleiro, a gente conta com ele para ele fazer grandes defeitos e ajudar a gente. Felipe, vai, vai, vai. Você tem falado aí, chamando o torcedor para esse jogo, o torcedor do esporte está chateado com a temporada, os resultados não vieram. Vocês sentem que é o momento do torcedor deixar de lado um pouco essa insatisfação e comprar a causa, sobretudo nesse momento de início de competição? A gente entende o torcedor, a gente entende que o torcedor está machucado, pelo Fernando Bucano que a gente fez, pela Copa do Brasil também, que a gente não classificou, e pelo início também, a estreia tem a desconfiança do torcedor, mas a gente vem pedir para que ele fique do nosso lado, porque se com ele já está difícil, sem ele, então vai ficar muito mais complicado para a gente seguir na competição, então a gente pede que eles tenham um pouquinho mais de paciência com a gente. A gente sabe que está difícil, está complicado, mas a gente precisa deles do nosso lado para que a gente consiga ajudar. Queria saber se vocês acompanham, se os jogadores acompanham a crise política que o esporte está vivendo nesse momento e se isso atrapalha o desenvolvimento do futebol da equipe. Não, a gente não acompanha, eu particularmente não, e a gente nem conversa sobre isso, a gente já tem muito problema aqui para resolver e a gente deixa essa parte política a parte que a gente não acompanha, não. Obrigado. Obrigado, Felipe, boa sorte.